Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês, pessoal? Pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês a como você fazer um impermeabilizante caseiro, tá bom? Impermeabilizante aí barato, pra você impermeabilizar aí sua laje, alguma umidade que você tenha na sua casa aí, tá bom? A receita é muito fácil, você encontra isso aí perto da sua casa mesmo. Você vai usar o que? Argamassa, certo? Cimento e cola PVA, ó. PVA é essa cola aqui, ó, que você usa pra madeira, tá bom? Tem que ser cola pra madeira, tá bom, pessoal? Não pode ser aquela cola pra papel, aquela famosa tenaz, tá bom? Porque essa aqui ela é mais concentrada, tá bom? Então essa aqui é a melhor que tem. E a argamassa você usa a C3 pra fazer e o cimento comum, todas as obras, tá bom? Por que que o PVA ele impermeabiliza, pessoal? Porque ele é um polímero sintético, entendeu? Então ele não deixa, ele não é permeável à água. Ele só é dissolvido em outros tipos de componentes, tá bom? Na água você não consegue dissolver ele. Nesse caso aqui você dissolve porque ele já tem bastante mistura, tá bom? Então vamos lá pro experimento. Eu vou fazer uma caixa com massa comum, pra vocês verem a diferença depois. E vou fazer uma caixa aqui com massa com o impermeabilizante caseiro que eu vou desenvolver aqui agora, tá bom? Aí eu vou esperar secar e vou mostrar pra vocês o resultado, ok? Então vamos lá pra massa. Ó, pessoal, na primeira caixa eu vou passar o reboco comum, tá bom? Vou usar só uma massa C3 aqui, sem o impermeabilizante, pra vocês verem a diferença depois. Pessoal, agora a gente vai misturar, fazer a mistura com a cola PVA junto, tá bom? Que é nosso, que seria nosso impermeabilizante caseiro aqui, beleza, pessoal? Vamos fazer a mistura agora. Uma medida de cimento, ok? Uma medida de argamassa AC3. Aqui, pessoal, eu tô usando um quilo, tá bom? Um quilo de cimento e um quilo de argamassa. E a cola, pessoal, esse aqui, ó, tem meio litro, 500 gramas, tá bom? Então eu vou usar nesse um quilo aqui, eu vou usar 250 gramas, tá bom? Tá, pessoal? A primeira coisa que você vai fazer é dissolver na água, porque se você não dissolver na água, depois você não consegue, vai pelotar toda a sua massa aqui, você não consegue fazer ele se misturar na sua massa, tá bom? Forma bem homogênea. Então você vai colocar aqui, ó, um litro de água, tá bom? Um litro de água. E 250 gramas de cola PVA, aqui, ó, que é cola de madeira, pessoal, tá bom? Não é a cola, a cola de papel. Aí, beleza, 250 gramas. Deixa eu misturar isso aqui agora. É bem difícil pra dissolver, pessoal, ó, na água, ó. Ele só dissolve porque ele já tem outros aditivos aqui que já dissolveu o PVA. Se você pegar o PVA da forma como ele é, sem nenhum aditivo e misturar na água, você não vai conseguir dissolver ele, tá bom? Aí, ó, tá vendo? Ele vai ficar tipo um leite, ó. Beleza? Aí, pessoal, ó, depois que tiver dissolvido, você vai pegar um quilo de argamassa C3 e um quilo de cimento, você vai jogar essa mistura, ok? Jogou essa mistura. Agora vamos misturar tudo isso aqui. Se você for passar, pessoal, em cima de uma laje ou no chão, você pode deixar ele igual um mingau, sabe? Igual uma massa de bolo, assim. Bem mole, bem mole mesmo. Não é dura. Aqui eu vou deixar ela um pouquinho mais firme, porque eu vou colocar ela na caixa aqui pra fazer as paredes laterais. Pra vocês verem depois os resultados aqui da impermeabilização, tá vendo? Aí, ó. Mexa bem, pessoal, pra não ficar nenhum caroço. Se você tiver em casa uma tiradeira, pode usar um batedor aqui, tá bom? Aí, beleza. Agora vamos para a nossa... Para o nosso teste aqui, ó. Jogar na nossa caixinha e vamos fazer aqui as paredes e o piso aqui embaixo. O chão da caixinha aqui, ó. E aí, pessoal, agora eu vou deixar secando aqui até ela perder toda a sua umidade por mais ou menos 48 horas, tá bom? Vou deixar, não vou deixar no sol pra não correr nenhuma trinca. E daí eu volto a mostrar pra vocês, tá bom? Então, ó pessoal, agora eu vou colocar a água. Essa caixa aqui, ó, é a caixa que só tem massa comum, tá bom? Só massa de reboco comum, sem impermeabilizante caseiro. Essa aqui, ó, é que tem impermeabilizante. Então eu vou colocar a água e vou deixar aqui até vocês verem que vai dar infiltração aqui, vai molhar o papelão, tá bom? Aquela pequena ali não é pra transpassar o papelão. Vou jogar aqui. Vamos ver se funciona, pessoal. Vamos jogar nessa comum aqui. Essa comum é maior, vai mais água. Nessa daqui. Beleza. Aí, pessoal, tá cheio de água. Agora, vamos aguardar e vamos ver qual que vai molhar primeiro, pessoal. Aqui, ó. Ó, cheio de água. Tá vendo? Essa aqui, ó, é a que tá com impermeabilizante. Essa daqui, não. Essa aqui é a que tá com a cola PVA, tá bom? Essa massa aqui eu usei uma AC3, tá bom? Mas sem a cola PVA. Essa aqui eu usei a AC3 também, com a cola PVA. Então, aqui, pessoal, ó, tem a mistura, só pra resumir aqui, ó. Tem a mistura de uma medida de AC3, uma medida de cimento e 250 gramas de cola PVA. Ó, pessoal, se você for fazer em bastante quantidade, você pode fazer um saco de argamassa AC3, mais 20 quilos de cimento e um quilo de cola PVA, tá bom? Então, é suficiente aí também. Não precisa seguir essa proporção aí de 250. Isso é pra você fazer pouca coisa, né? Que daí você pode dar uma carregada a mais na cola PVA. Agora, quando você vai fazer mais, um volume maior, você pode usar um quilo de cola PVA pra 20 quilos de argamassa AC3, mais 20 quilos de cimento, tá bom? Então, ó, nessa caixa aqui eu coloquei um quilo de AC3 e um quilo de cimento. E nessa aqui, eu coloquei só na medida, porque a caixa era menor, não dava um quilo aqui, tá bom? Então, eu coloquei uma medida de AC3, uma medida de cimento e 250 gramas de cola PVA, ok? Então, vamos aguardar aqui, pessoal, até ver o que vai ocorrer aqui com a infiltração, tá bom? Então, vamos deixar gravando aqui e eu vou acelerando pra vocês, ok? Ó, galera, vocês podem ver aqui, ó, nessa que não tem a cola PVA, ó, como que a água, ela subiu ali na argamassa, tá vendo? Ela penetrou na massa ali, ó. Já aqui, ó, pode ver, ó, ela não subiu tanto, tá vendo? Ela só molhou superficial a hora que foi jogada a água, ó. Ela não subiu pela argamassa, tá vendo? Só por aqui, ó, você consegue ver a diferença, tá vendo? Olha uma e olha a outra, ó, como ela penetrou aqui na caixa que tá sem o PVA. Aí, galera, aqui na frente ainda não, a água não passou, tá vendo? Mas aqui atrás, ó, já começou a passar nessa caixinha aqui que não tinha o PVA, ó. E a outra aqui tá intacta, tá vendo? Ó, vou deixar mais um pouco aqui. Aí eu vou mostrando pra vocês aí o resultado, ok? Aí, ó, tá intacta a caixinha, ó. Funciona mesmo, pessoal. Olha aí, galera, começou a passar aqui embaixo, tá vendo, ó? Uma caixa grande aqui que não tem a cola PVA, ó. E essa aqui continua intacta, tá vendo? Continua intacta aí, ó. Tá vendo? E essa aqui já começou a infiltrar na parte de baixo aqui, ó. Toda a volta aqui, ó. Ó. Aqui já começou a passar lá em cima, ó. Tá vendo, galera? Então é isso aí, pessoal. Tá vendo? Vou esperar mais uma meia hora, daí eu gravo pra vocês mais um pouco. Vê como que ficou aqui, tá bom? Aí, pessoal, ó. Trinta e cinco minutos depois, ó. Como que passou aqui na caixa que não tem, ó. A impermeabilização. E a outra que tem aqui, tá vendo, ó. Show de bola, pessoal. Vem, pessoal, já... Já se inscreve no canal. A nossa meta aí é dez mil inscritos, pessoal, esse ano aí. Beleza? Dá essa força pra gente aí. Pra que o canal crença e dê. E mantenha vocês aí sempre com novidade aí nos vídeos aí, ok? Grande abraço, galera. Até o próximo vídeo. Valeu!